em explosão de prêmios. Próximo sorteio, 24 de fevereiro. Explosão de prêmios. Mais uma promoção diferenciada do grupo RCN. Juntos a gente faz a diferença. TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano 542 Centro. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das cores. Casa com você. Todimo. A gente nasceu para construir. Claro. Vem para a Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. E aí, Rudi? E aí, minha gente? Tudo bem? Bom dia. Uma excelente sexta-feira para você. Vem com a gente hoje, 25 de fevereiro de dois mil e vinte e dois. Seja bem-vindo. Uma excelente manhã para você. Muito prazer. Eu sou o Rudi Neiveira e este é o seu TVC Agora, que está no ar com muita notícia e informação e, obviamente, também a sua participação. Estamos ao vivo pelas redes sociais, então manda o seu recado para cá. A gente começa com o destaque da minha querida Adai Oliveira, que vem falando da fiscalização que vai rolar durante o Carnaval aqui em Três Lagoas. Olá, Rudi. Bom dia a você. Bom dia a toda a audiência do TVC Agora. Hoje eu trago informações sobre a fiscalização durante os dias que o decreto emitido aqui em Três Lagoas proíbe qualquer tipo de comemoração alusiva ao Carnaval. Já já eu volto para falar das penalidades e outras informações. Valeu, minha patrulheira. Tamo junto. Agora, destaque na tela com a Tati Simon. Olá, Rudi. Bom dia para você. Bom dia a todos. Eu trago já já desdobramentos do anúncio feito ontem pela Prefeitura, né? Decretado ponto facultativo no Carnaval e se impactou diretamente nos trabalhadores e nos patrões do comércio aqui de Três Lagoas. Já já o resultado dessa história toda aqui no TVC Agora. E, obviamente, tem muito mais. Vamos trazer também a matéria sobre um homem que ligou para a polícia e disse ter sido esfaqueado pela esposa. Também teve pessoa esfaqueada, mas agora por outra pessoa esfaqueada, só que dessa vez por causa de ciúmes. Foi uma briga entre um ex-namorado e o atual e, infelizmente, um terminou esfaqueado. Vamos falar também do Emossu de Três Lagoas que está ligando para os doadores de sangue que possuem tipagem tipo positiva, tipagem positivas. E convocando, então, essas pessoas a irem doar sangue. Essa é uma época que se precisa ainda mais de doações. Então, se você é doador, vá até o Emossu. Três Lagoas registra mais quatro óbitos por causa da Covid-19. Essas e muitas outras notícias e informações você acompanha aqui na sua TVC HD, no seu TVC Agora e também, logicamente, pelas nossas redes sociais. Não esqueça, estamos ao vivo pela TVC HD, canal 13.1, mas também pelo facebook.com, barra cultura TVC e também JP News MS. Acompanhe a nossa live por lá. Participe, mande o seu recado, mande a sua mensagem, mande o seu alô, o seu beijo, o seu abraço. Facebook.com, barra cultura TVC ou JP News MS. São duas páginas no Facebook que nós estamos transmitindo ao vivo. Tem o meu Instagram aqui também, meu endereço de Instagram, se você quiser me acompanhar lá nessa rede social. Fique à vontade, arroba Rudinei Vieira, com D mudo, não esquece, tá? Arroba Rudinei Vieira, me acompanha lá no Instagram para a gente poder bater um papo, trocar uma ideia. Lembrando que temos ainda o nosso canal direto de comunicação, 992344539. Anota aí o nosso WhatsApp, salve na sua agenda. 992344539. Tá na tela, anota, salva, manda seu beijo, manda seu abraço, manda sua foto, o seu vídeo para a gente colocar no nosso telão. E lembrando, tá? Estamos ao vivo também pela Rádio Cultura FM 106.5. Então a você, meu querido ouvinte que está me acompanhando pelas ondas do rádio, aquele abraço, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Esta, este é o grupo R100 de comunicação, esta, este é o seu TVC agora e obviamente você também pode participar, você que está ouvindo aí pelo rádio, pode participar também, mandando a sua mensagem para cá. Anota, salva na agenda, 992344539. Simbora porque este é o seu TVC. Aquele jornalismo diferente, aquela forma leve, solta, dinâmica, gostosa. Afinal de contas, o jornalismo tem que ser assim, tem que falar a linguagem do povo, tem que falar a linguagem das pessoas, tem que ser entendível, não é não? E a gente começa falando o seguinte, que ontem a gente até trouxe aqui o decreto do ponto facultativo nos dias 28 de fevereiro até o dia 1º de março. Com a decisão da Prefeitura, o comércio então de Três Lagoas vai funcionar com horários diferenciados. Quem tem todos os detalhes é a Tati Simão. A Prefeitura de Três Lagoas voltou atrás e decretou o ponto facultativo na segunda e na terça-feira de carnaval. O anúncio impactou o comércio de Três Lagoas e é sobre esse assunto que eu converso com Suede Torres, presidente do Sindicato do Comércio Varejista. Suede, como é que vai ficar então o funcionamento na segunda e terça de carnaval? Bom, Tati, na segunda-feira o comércio funciona normalmente. Na terça-feira, como é ponto facultativo, parte do comércio de Três Lagoas permanecerá aberto. As atividades essenciais também funcionarão normalmente. E na quarta-feira, até sábado, o comércio volta a funcionar normalmente. Essas empresas que eu disse, parte do comércio abre na terça-feira, é porque já é tradição em Três Lagoas, uma parte do comércio funcionar no sábado até mais tarde, funcionar no domingo e alguns feriados. Portanto, nós teremos parte do comércio na terça-feira que funcionará. Mas nós somos obrigados a informar à população que na terça-feira é ponto facultativo. E sendo ponto facultativo, uma parte bem grande dos nossos compradores, dos nossos clientes, não estarão na cidade. E essa é a necessidade da informação. Bom, então se na terça o lojista decidir abrir a porta da sua loja, ele tem que pagar hora extra para o seu trabalhador. Exatamente. Nós não queríamos que tivesse o ponto facultativo justamente por isso aí, para ele não precisar pagar. Mas, infelizmente, haverá essa necessidade. Suede, a categoria, principalmente os empresários, vocês entendem que com bancos fechados, com repartições públicas fechadas, tudo isso ajuda a enfraquecer o comércio local, ajuda a enfraquecer a ida desse consumidor para as ruas da cidade? Sim, de qualquer maneira impacta. Porque, na realidade, muitas atividades da pessoa, ela precisa do banco, ela precisa de fazer um saque, ela precisa de fazer uma movimentação ou fazer uma ordem de pagamento. Porque, muitas vezes, ainda, há necessidade do banco ter a parte física funcionando, não só os caixas eletrônicos. Portanto, é necessário, sim, que os bancos participem. E eu vejo que, infelizmente, os bancos têm a sua própria conduta e isso, muitas vezes, não é bom para o comércio. Tá certo, Suede. Muito obrigada pelas informações. Bom, e quem também está aqui comigo é o Eurides Freitas, ele que é presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio. E eu quero saber, Eurides, da sua parte, né, parte de todo o sindicato, a representatividade que vocês têm, como é que vocês avaliam essa decisão do ponto facultativo decretado? Essa decisão, ela já tinha ficado acertada, que se a Prefeitura abrisse e não fosse ponto facultativo, nós abriríamos, né? Caso a Prefeitura não abrisse e decretasse ponto facultativo, para o nosso pessoal seria feriado. Por quê? Dificilmente você consegue mudar a cultura de um povo, né? Então, se Carnaval é feriado ou não é, né? A nossa cultura, o nosso costume é que sempre foi feriado, né? Então, assim, automaticamente, lógico, se o pessoal vai trabalhar sem receber, o que que acontece? As pessoas vão trabalhar revoltada, né? E se abrir todo o comércio, é o que nós estamos comentando, não vai ter fluxo de pessoas, porque os órgãos públicos estarão fechados, os bancos estarão fechados. Então, assim, tem um grupo de lojas que eles abrem, normalmente no feriado, normalmente em alguns domingos, né? Então, já existe isso, né? Então, é tipo assim, o consumidor pode ir que terá algumas lojas abertas, sim, né? Mas a maioria já é um costume também do pessoal se programar para viajar, né? Então, isso aí não é uma coisa que consegue mudar da noite para o dia. Tá certo, Euridz, eu agradeço pelas suas informações. Bom, e eu encerro aqui, reforçando para o pessoal de casa, que segunda e terça-feira de Carnaval é ponto facultativo aqui em Três Lagos, repartições públicas tanto do município quanto do governo do estado estarão todas fechadas. Claro, ficando aberto aí serviços essenciais, né? Como unidades de saúde, delegacias de polícia e o comércio na segunda-feira funciona normalmente. Na terça-feira, parte do comércio funciona e na quarta-feira, vida que segue, vida normal, o comércio todo volta a funcionar normalmente. Volto com vocês aos estúdios. E olha, ainda sobre esse ponto facultativo no Carnaval, deixa eu colocar aqui a nossa querida Daya Oliveira, patrulheira. Daya, bom dia, bem-vinda ao TVC agora e como que vai funcionar então de hoje até segunda-feira, o que que abre, o que que fecha, como será então, como vai funcionar o comércio aqui e também as instituições públicas em Três Lagoas? Oi, Rude, bom dia a você, bom dia a toda audiência do TVC agora. Rude, no dia 28, na próxima segunda-feira, o comércio estará aberto, funciona normalmente, fecha somente na terça-feira e muitas pessoas têm dúvidas também em relação ao supermercado. Como a gente fala em comércio, algumas pessoas ficam em dúvida. Então, a informação é que os grandes supermercados não vão fechar em nenhum dia lá na semana que vem. Então, funcionamento normal no final de semana, na segunda e na terça-feira, que foram decretados os pontos facultativos aqui, dia 28 e dia 1º de março. Funcionamento normalizado dos supermercados aqui em Três Lagoas. O que estará fechado na segunda e na terça-feira? As repartições públicas, exceto aquelas que fazem serviços emergenciais aqui em Três Lagoas. SAMU continua funcionando normalmente. A UPA continua funcionando normalmente. As unidades básicas de saúde estarão fechadas. Não haverá vacinação na segunda, dia 28 e nem mesmo na terça-feira. Mas será retomada na quarta-feira, dia 2 de março. Então, estes setores, né, não funcionarão. Administração, setor da tributação, quem precisar aí resolver alguma questão relacionada ao IPTU somente a partir de quarta e, claro, hoje, né, no restante do dia, no restante desta sexta-feira até às 17 horas. Concessionárias de energia elétrica, concessionária de água, que são a Electro e a Sanessu, permanecem fechadas no dia 28 e no dia 1º. E as instituições bancárias, temos notícias também, que estarão fechadas no dia 28 e no dia 1º de março. Mais atendimento volta normalizado a partir do dia 2º. Então, muitos ficaram em dúvida, né, porque essa semana aí, no início, a Prefeitura decretou, depois voltou atrás. Então, muitas pessoas aqui na cidade ainda têm dúvida em relação a isso. Então, se precisar vir ao comércio, o único dia que estará fechado será na terça-feira. Segunda e quarta atendimento normalizado, supermercados não fecham, né. Somente a Prefeitura, quem precisar aí, quem tiver urgência, que resolva o mais rápido possível, que ficará aí na semana que vem, os dois primeiros dias da semana, totalmente fechados. Volto com você, Rúdia. Obrigado, viu? Tá aí, então, o alerta para a população para se organizar também nesses próximos dias. Minha querida, obrigado. Daqui a pouco você volta ao vivo aqui junto com a gente, beleza? Sai daí não, viu? Já, já eu te chamo. Meu povo, olha esse recado bacana, porque eu já tenho um super camarada junto comigo aqui no estúdio do TVC, que é o Gustavo. Deu um branco agora, quase deu um branco. Porque ontem veio o Alexandre, antes de ontem, né? Ontem. Ontem veio o Alexandre. Ontem, Alexandre veio ontem. Ontem, ontem. Ele veio ontem e eu falei, opa, calma aí, tem que mudar a chavinha. Mas, meu querido, carnavalzão, como que vai ficar aí a todiva? Então, carnaval é o seguinte, vai trabalhar normal. Ah, tá. Forma. Folia vai ser dentro da todiva. Folia vai ser dentro da todiva com descontos. Folia vai ser aproveitar as promoções, né? Isso aí. Sábado, amanhã, vai trabalhar até as 16, que não é normal do nosso rotina, né? Justamente, eu lembrei aqui, desculpa, me deu um branco, mas o Alexandre mesmo falou ontem que amanhã, por ser já o fecha mês, terá, então, o horário de atendimento estendido, não somente até o meio-dia, mas até as 16 horas, ou seja, até as 4 horas da tarde. Isso. Porque é o seguinte, tem tanta coisa pra aproveitar lá, né, meu, que até o meio-dia nem ia dar tempo. É verdade, Rodine. Nós estamos com muitas promoções, promoção de fecha mês, promoção pra você aproveitar na sua casa, deixar a sua casa linda, maravilhosa. Você imagina que você chega lá na Todimo, tem vendedor capacitado, preparado pra te atender, com muitas promoções e olha só o cartão Todimo. Esse cartão tá fazendo sucesso demais. Agora, é o seguinte, e é legal você falar isso, porque a adesão do Três Laguense ao cartão Todimo tem sido impressionante, né? É verdade. Até quando você comentou comigo, me chamou muito a atenção, porque assim, geralmente demora pra engrenar e a aceitação do cartão Todimo foi imediata. Fantástico, graças a Deus, aí sucesso, muitos clientes aproveitando, 10 vezes sem juros no cartão Todimo. E se você falar assim, mas eu tenho uma compra um pouquinho maior. Então faz em 36 vezes, com a menor taxa do mercado, 36 fixas. E olha só que legal. E o cartão Todimo, eu sempre bato nessa tecla, porque o cartão Todimo, ele te dá um limite estendido. Isso mesmo. Ou seja, se você tem 2 mil aprovado, ele se transforma em 6, ou seja, ele triplica o seu limite pra você poder comprar tudo o que você precisa lá na Todimo. A Todimo, ela faz essa pesquisa de mercado, entende qual é a necessidade do cliente e lança esse produto que é o cartão, né? É um produto fantástico, que é uma forma do cliente ter uma vantagem de comprar lá, né? Por exemplo assim, se você for comprar no cartão comum, que não seja da Todimo, você faz em 8 vezes. Com o cartão Todimo, você faz até em 10 vezes sem juros o mesmo produto. Menos básico, do resto pode fazer normal. Agora presta atenção, gente, para o que você tá fazendo, porque Fecha Mês Todimo tem promoção especial. E é promoção absurda que nenhum outro lugar você vai encontrar. Você vai encontrar, por exemplo, porcelanato Helena 83 por 83, certificado 84,90, né? Isso mesmo. 10 vezes de 8,49 reais o metro quadrado. Olha só. E obviamente que você também pode pagar no carnei 36 víxias, como o Gustavo já disse aqui. Tem desconto se quiser pagar à vista também. Tem boa negociação, tem aquela conversa bacana, olho no olho. Gustavo e todo o time de atendimento da Todimo tá pronto para fazer essa negociação, entender qual é a necessidade, né? Verdade. Graças a Deus nós temos a vantagem de ter uma negociação aberta com o cliente. A gente sentar e conversar. Porque muitas lojas, o cliente vai lá, as empresas que sejam, chega lá, o gerente é engessado, né, Rudi? E nós, graças a Deus, eu e o Alexandre estamos aqui. Tem que ter uma lemolência. Tem que ter. Tem que ter jogo de cinturro. Se não, né, Rudi? Não, se não, pô, vai embora. Isso mesmo. Olha só, cuba deca de embutir retangular, somente 146,90. Não para por aí, né, Gustavo? Não, não. Tem vitro de alumínio, 1 metro por 1,20 de alumínio. A vida toda. A vida toda. Produto de qualidade, de marca. Por R$369,90, ele vai sair por R$279,90. Olha só. Tem kit, porta pronta, MGM, por R$399,90. Ou seja, só chegar e instalar também, né? Só instalar, normalzinho, bonitinho. Só abrir e entrar na casa. Tem tinta também, pessoal que precisa de tinta, né? Tinta, tinta. Nós temos tintas a partir de R$169,90. 10 parcelas de R$16,90. Viu só, minha gente? Tá barato demais. Tem embutido de LED, 18 watts, R$34,90. E sem falar que você tem as melhores condições de pagamento, meu povo. Não perca tempo e corra. Como diria a vovô, avua a patodimo, meu povo. Não perde tempo, não. É isso mesmo. Tem uma promoção aqui que eles lançaram até hoje. Eles falaram assim, vamos dar uma fermentada aí no processo. Porcelanato, R$74,00 por R$74,00. Ele estava R$64,49,00. Ele vai sair por R$49,90 o metro quadrado. É muito barato. Tá barato demais. Então, meu povo, corre pra Todimo. Sexta-feira, sextou com promoção lá na Todimo. Ali na Capitão Linto Mancini, número... 311. 311. Antiga... A BV, né? Isso, o mercado da BV. Antiga da BV. Fácil de encontrar. Ah, sim. No coração da Lagoa. E o estacionamento? Estacionamento coberto. Se de repente começar uma chuvinha aí, pode ir na Todimo que tem estacionamento coberto. Viu só, minha gente? É pensando nos detalhes que se faz a diferença. Pensou em construir, reformar, pequena ou grande obra? Tá aqui, ó. Todimo pra você. Seguinte. Gustavão. Obrigado. Olha naquela câmera ali. Ali. Vamos lá. Compromisso firmado do menor preço. Fecha mês, Todimo. Se não tiver o menor preço... Vem conversar com a gente. Tá aqui, ó. Compromisso aqui, ó. No fio do bimboa. Tá bom? Obrigado. Obrigado, Rudi. Foi um prazer de novo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai lá na Todimo, minha gente. Confere, confira as promoções que você encontra com exclusividade lá, tá bom? Vamos pra notícia? Vem pra cá porque tem mudança aí nas visitas no presídio, né? As visitas presenciais que haviam sido canceladas, né, que estavam impedidas, a partir de agora serão retomadas pouco a pouco no estado do Mato Grosso do Sul. Veja na matéria. As visitas aos presídios de Mato Grosso do Sul estão retornando de forma gradual. De acordo com a AGPEN, que é a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário em Mato Grosso do Sul, a novidade ocorre em um momento mais confortável da pandemia, em que o baixo nível de infecção pela covid se dá nas penitenciárias do estado. Em Três Lagoas, a população carcerária é de aproximadamente 900 presos, cumprindo pena no regime fechado na penitenciária masculina de segurança média e no estabelecimento penal feminino. A volta das visitas presenciais aos presídios estão com um novo horário. No masculino, as visitas serão aos sábados e domingos, das 9 da manhã às 3 da tarde. No presídio feminino, as visitas presenciais são somente nos domingos, no mesmo horário. De acordo com o relatório enviado pela própria AGPEN, 1.758 servidores do sistema prisional de Mato Grosso do Sul, completaram o esquema vacinal contra a covid-19. 19.620 custodiados também foram imunizados com as duas doses contra o vírus. Na penitenciária masculina de Três Lagoas, foram registrados apenas dois casos de covid neste ano. No estabelecimento penal feminino, não houve o registro de nenhum caso. Olha, ainda falando do setor policial, um homem ligou para a PM e disse que tinha sido esfaqueado pela esposa. A rádio-patrulha da Polícia Militar foi até o bairro Sete Sul averiguar toda essa situação, o pedido de socorro do homem. E a nossa reportagem acompanhou essa ocorrência durante a madrugada de sexta-feira. Por volta da meia-noite e 25 minutos desta sexta-feira, um casal que acabou entrando em vias de fato, acabou precisando do apoio da Polícia Militar após um homem ser esfaqueado. Assim, eram as primeiras informações no telefone 190 da Polícia Militar. Por volta da meia-noite e 25 de hoje, a Polícia Militar foi chamada para comparecer na rua David Alexandria, no bairro Sete Sul, zona leste de Três Lagoas. Por lá, um homem de 35 anos relatou que teria sido esfaqueado pela mulher. Ao chegar no local, os militares encontraram o casal na frente da residência. O homem de 34 anos relatou que teria discutido com a esposa após ambos ingerirem bebidas alcoólicas e devido a uma crise de ciúmes, a discussão ficou acalorada e a mulher partiu para cima dele utilizando uma faca e um garfo. Ele acabou ferido no braço, também no pescoço e no abdômen. A mulher de 29 anos foi questionada pelos policiais sobre a denúncia que ele estava fazendo e a mulher negou. Disse que se defendeu de uma agressão que iria sofrer do companheiro que estava embriagado e, para não ser vítima de violência doméstica, acabou utilizando um golpe para se defender. E, com esta ação, acabou lesionando o Amásio no pescoço, no ombro e também no abdômen com um garfo. Como não havia uma perfuração grave e a vítima não corria risco de morte, a vítima se negou a ser atendida pelo SAMU e disse aos policiais que não precisava chamar a ambulância. O mesmo foi com a sua própria moto até a DEPAC, onde prestou esclarecimentos. A sua esposa, de 29 anos, foi levada pelos policiais militares. Na delegacia, ela prestou depoimento e foi autuada por lesão corporal. Olha, minha gente, situação bastante complicada, né? Setor policial bombando aí durante a madrugada, mais uma discussão entre marido e mulher que termina de uma forma bastante improvável. Mas a polícia também tem que investigar, porque a mulher também fez uma denúncia. Ela também disse que estava sendo agredida e que a facada foi para se defender. Isso também tem que ser apurado, porque tem que ver se ela foi... Tem que fazer um corpo de delito também nela, para saber se ela se machucou, se ela mesmo agiu em legítima defesa. Mário Verdão, venha cá comigo, por favor, porque é o seguinte. Mário, nosso WhatsApp está bombando, está liberado. O pessoal pode participar? Pode sim. Tudo bom? Tudo bem? Sextamos, graças a Deus, mais uma semana. Eita, vai trabalhar amanhã, Mário? Não. Não vai nada. De manhã, não. Não vai descansar. E você? Não vou. Olha que chato. Olha que chato. Ô, coitadinho de mim. Vou pular carnaval da cama para o sofá, do sofá para a cama. Vai ser o bloco do sem nada fazer. Bloco lençóis. Bloco lençóis. Bloco cama para que te quero. Tá certo, Fude. Mas olha, sextou, quem está aí em casa ou quem está com a família, acredito que muita gente, né, sei lá, viajou, vem visitar, quer mandar um vídeo, uma foto, 992344539. Estou aqui com o Fude nessa sexta-feira, aguardando o seu vídeo para a gente colocar aqui, ó. Olha, deixa eu agradecer aqui o pessoal que está comentando na nossa live. Olímpia Venina Araújo. Ela está um recado muito importante, compartilho da sua mensagem, tá bom, Olímpia? Se beber, não dirija. Isso mesmo. É tão antiga essa frase, né, infelizmente algumas pessoas acabam não se atentando. Se dirigir, não beba. A Luísa de Paula também está mandando bom dia aqui para todos, as duas estão comentando lá no JP News MS. Mas lembrando que nós estamos transmitindo, além do JP News MS, lá no Cultura TVC. Deixa eu ver se tem algum recado aqui da galera. A gente lê rapidinho para a gente fechar esse bloco. Davi Rodrigues Oliveira está mandando bom dia. Bom dia, Davi. Salvador Martins Fernandes também mandando uma boa tarde, porque para ele é boa tarde. Ele já deve ter almoçado. Não, porque ele está em Guarulhos, São Paulo. Ah, então já é. Então lá já é meio dia, né, já passou do meio dia. Salvador, meu querido, muito obrigado, viu? A Laís e Anne Lima também, minha querida, mandando bom dia. Essa está em 3 de agosto mesmo. Sempre, né, aqui com a gente também. E é isso aí, meu povo. Ah, não posso esquecer também, no camarada que está mandando um beijo aqui, ó, mandando um abraço, Rude, na hora que a... Eu vou ler exatamente o que ele escreveu. Rude, na hora que a Mari estiver aí com você, pergunta para ela, ao vivo, se ela viu alguém gritando o nome dela ontem, quando ela estava no Miller? Miller. Não, não vi. Mas olha... Não ouviu? Não ouvi. A gente, quem passou, falou, Mari... Como que é o nome? É o Felipe Enzo. Felipe, não ouvi quando foi assim, dá um puxão de cabelo. É que às vezes talvez ele estava longe. É. Ele estava passando, te viu, reconheceu e gritou seu nome. Nossa. E você ignorou o menino, ó. Eu não ouvi. Para de ficar falando que eu ignorei, porque eu só ignoro uma pessoa. Você. É, você me deixa... Felipe. Ela tem esse hábito mesmo de deixar as pessoas no vácuo. Não é não, Felipe. Ela é assim, ela é assim. Não é. É só porque um dia aconteceu... Ah, não é? Ô, diretor, obrigado. Muito atento. Você não deixa as pessoas no vácuo, Mari? Só você. Acabei de dizer aqui. Ah, tá. Viu só? Quando eu falo, eu provo. A Mari tem esse hábito mesmo de deixar as pessoas no vácuo. Não, Felipe, mas eu não ouvi, porque se eu tivesse ouvido, eu tinha falado com você. E com essa imagem emblemática que marcou já o ano 2022, da Mari me deixando no vácuo, a gente vai para o intervalo. Só você. Já, já a gente volta. Vamos. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Ô Carlão, essa parede aqui vai pintar de cocô. Essa aqui, ó. Verde sereia do mar. Verde sereia do mar. Ouve, ouve o mar. Ouve o mar. Esquisito, hein? Latex Velo Mais. Lata 18 litros, apenas R$ 269,90. Tinta para piso. Velo Tex. Lata 18 litros, a partir de R$ 194,90. Casa das cores. Casa com seu estilo. Com seu jeito. Casa com você. Volta às aulas com a Giga. Material escolar com os melhores preços. Só a Giga tem. Na Giga, você encontra a maior variedade em mochilas. São vários modelos, tamanhos, cores, estampas. Com preços a partir de R$ 19,99. A maior variedade em cadernos também está na Giga. Caderno 10 matérias, 200 folhas. Só R$ 9,99. E mais. Na Giga, você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. É isso mesmo. 12 vezes sem juros. ETC agora. Fala, meu povo. Estamos de volta nesta sexta-feira e vamos ao vivo agora lá para Campo Grande conversar com a minha querida Ingrid Rocha. Gente, agora, agora, agora. Opa, isso mesmo. Está no ar, está no ar. Tudo bem, Ingrid? Bom dia. Bom dia, Rúdia. Bom dia também para toda a sua audiência. Bom, vamos lá. Qual que é o destaque que você traz hoje diretamente de Campo Grande da Rádio CBN, rádio que faz parte aqui do Grupo RCN? Bom, Rúdia, hoje começa a Operação Carnaval da Polícia Rodoviária Federal aqui em Mato Grosso do Sul. O objetivo é promover a segurança nas rodovias federais aqui do Estado. Apesar dos municípios terem anunciado que não vão fazer as festas agora em fevereiro. O Campo Grande anunciou em dezembro que já tinha cancelado o Carnaval. Inclusive, os desfiles das escolas de samba devem ser realizados somente em abril, no final de abril. E apesar dos municípios, então, terem optado por não fazer as festas agora, a polícia decidiu, sim, a PRF decidiu continuar com essa fiscalização. O foco principal serão motoristas embriagados, ultrapassagens indevidas e o não uso do cinto de segurança. A operação conta com 500 policiais em 11 BRs aqui de Mato Grosso do Sul e vai até a próxima quarta-feira, dia 2 de março. E hoje nós recebemos aqui na CBN Campo Grande, Rúdia, representantes da PRF que trouxeram uma novidade. Existe um sistema, o Sinal, que funciona como um local onde você pode registrar que algo seu foi roubado. E a grande novidade é que agora também é possível registrar desaparecimento. Então, alguém desaparece, alguém conhecido, um familiar, um amigo, você entra nesse sistema e faz o registro e eles podem agir de forma mais rápida. Como que funciona? Você pode fazer o registro através do site gov.br barra PRF e aí procura o sistema Sinal, lá você vai seguir todas as orientações e vai conseguir fazer esse registro ou liga no 191 e também já é possível fazer esse registro de forma mais rápida. Mas eles destacaram também que é importante, mesmo assim, fazer o registro do boletim de ocorrência. Rúdia. Bom, obrigado pelas suas informações, Ingrid, valeu, tá? E vamos começar a partir de agora então, dar o start no nosso bloquinho de carnaval? Rúdia, eu vou descansar, eu duvi bastante nesse carnaval. Mas eu também, acabei de anunciar há pouco aqui que eu vou sair pela Unidos, como que era que eu falei? Ah, o Bloco Lençóis, Unidos da Cama. Eu também. Eu vou ficar, eu vou pular o carnaval inteiro, pular da cama, do sofá, do sofá para a cama. Exato, aproveitar para descansar nesse período agora. Obrigado pela sua participação, um forte abraço. Obrigada, um ótimo dia a todos. Valeu. Tá aí Ingrid Rocha, diretamente de Campo Grande, da Rádio CBN, rádio que faz parte do Grupo RCN, sempre trazendo notícias e informações importantes para você aqui no TVC Agora. E, gente, vamos voltar para o setor policial, hein, porque foi bastante movimentado de ontem para hoje, hein, pelo amor de Deus. Uma briga por ciúmes de uma mulher entre o ex-namorado e o atual terminou com um ferido por faca ontem à noite na praça do bairro Jardim São Jorge. Um homem de 35 anos foi esfaqueado e agredido na noite de ontem na praça que fica entre o bairro Jardim São Jorge e o bairro Paranapungá. Por volta das 21 horas, a polícia militar e o SAMU foram chamados no local. Lá, um homem de 35 anos havia sido agredido com um pedaço de tijolo e também com a facada no braço. Um homem de 35 anos contou que estava com a namorada no local quando o ex dela, um homem de 26 anos, junto com o irmão dele, apareceu e começou a agredir o homem de 35. Um dos autores das agressões teria pegado um tijolo e desferido um golpe contra o peito da vítima, que acabou se desequilibrando e caindo. Logo em seguida, o homem de 26 anos, que teve um relacionamento com a mulher e estava enciumado com o novo caso amoroso dela, desferiu um golpe de faca contra o braço da vítima. A vítima acabou tendo um corte profundo no antebraço esquerdo na tentativa de impedir que a facada pegasse em um órgão vital, no tórax. Após agredir a vítima, vendo que havia várias pessoas no local, a dupla fugiu, mas foi identificada pela esposa, pela namorada da vítima. Os policiais militares chegaram a fazer rondas pela região na tentativa de encontrar os autores, mas eles não foram encontrados naquele momento. A vítima foi levada para o hospital auxiliadora, não corre risco de morte, passou por uma cirurgia para levar pontos no corte que era profundo e segue em observação. Minutos depois do caso ir parar na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, os policiais militares da Rádio Patrulha conseguiram encontrar o homem de 26 anos, que seria o ex-namorado da mulher e autor da facada que teria vitimado o homem de 35. O rapaz de 26 negou que tivesse esfaqueado o rival, disse que houve uma discussão, mas que não seria ele o autor da facada. Mesmo assim, ele foi reconhecido pela ex-namorada como sendo o autor da facada que vitimou o seu atual namorado. O homem de 26 anos vai responder pelo crime de lesão corporal praticada com arma branca. A vítima de 35 anos passou por exames médicos, levou o ponto no corte e foi liberada e segue o tratamento em casa. Após prestar depoimento, o homem de 26 anos foi liberado para acompanhar o processo em liberdade. Olha, Alfredo, obrigado pelas suas informações. Olha, gente, o Emosu de Três Lagos está ligando para os doadores de sangue que possuem tipagens positivas e convocando, então, essas pessoas a irem doar sangue. O local está com baixo estoque de O positivo, principalmente, né? Agora, no Carnaval, o Emosu terá horário diferenciado. Veja na matéria. Cadeiras vazias e estoque de bolsas de sangue abaixo do ideal. A sala destinada ao doador de sangue tem ficado assim nas últimas semanas no Emosu de Três Lagos. De acordo com a assistente social da instituição, Jaqueline Rôvari, o cenário é um reflexo do aumento expressivo de casos de covid entre janeiro e fevereiro. Historicamente, a gente não tem falta de OIA positivo. Porém, nos últimos dois meses, com a crescente do covid, as pessoas estão ficando muito isoladas em casa ou com caso positivo ou isolados por conta de casos positivos na família. E aí, elas não estão vindo à busca da doação. E isso tem diminuído as doações e deixado a gente com estoques baixos. Na parede do Emosu, o desenho representa de uma forma bastante lúdica o quanto que doar sangue é uma forma de amor ao próximo, uma ação solidária. Só que, na realidade, os números de estoque de bolsas de sangue aqui do Emosu de Três Lagos não são tão compatíveis com o que o desenho indica. O estoque ideal aqui para o nosso Emosu seriam de 90 bolsas para cada semana. Na realidade, o estoque de bolsas de sangue que o Emosu tem hoje é de 55 bolsas semanais. O número preocupa. Como preocupa? Ainda mais agora, com o carnaval. Período em que aumenta o fluxo nas rodovias e os acidentes de trânsito. A consequência é óbvia. Maior necessidade de bolsas de sangue no estoque para atender os hospitais da região. E tem sido as tipagens positivas as mais necessárias neste momento. Sim. Nesse momento, nós estamos fazendo captação de O positivo. Então, a gente pede para essas pessoas que tiverem essa tipagem de O positivo comparecerem nesses dias que vai estar. Provavelmente, algumas pessoas não vão estar trabalhando. Então, na segunda-feira, nós vamos trabalhar normal. Pode comparecer ao Emosu. O negativo também sempre é uma tipagem que a gente busca. Mas, nesse momento, o O positivo e o A positivo são os que a gente está necessitando. Hoje, o que a gente tem feito? Até por conta da questão da aglomeração, o que a gente tem feito? Feito contato individual com os pacientes das tipagens de maior necessidade para que eles venham em horários agendados e suprir as nossas necessidades. O sávio é O positivo e doador assíduo. Há seis anos, ele doa sangue com frequência regular e tem até cadastro para ser doador de medula óssea. Sou doador de sangue desde 2016, né? Então, está aí frequentemente doando. Porque uma coisa... Sangue é vida, né? Então, doar um pouquinho não custa nada, né? Então, uma hora a gente não sabe quando a gente vai precisar, quando o próximo precisa. Então, o que puder fazer para ajudar, a gente faz, né? É uma boa ação que não custa nada. Os três em três meses estão aí. Porque é um tempinho que a gente não perde, né? Não é perdido à toa, assim. Então, foi espontâneo mesmo. Eu estava parado em casa, eu vi uma reportagem, né? Falei, deixa eu ver como é que funciona isso. Eu vi e doei. Também sou cadastrado no banco doador de medula óssea, né? Que é um procedimento que faz aqui na hora também. A pessoa se voluntaria. E é só, como se diz assim, ajudar o próximo, né? Não tem mais palavra para explicar isso aí. Se tiver oportunidade, quem tiver é só vir. O Emossul vai funcionar normalmente nesta sexta e sábado. Mas terá horário diferenciado na próxima semana. Na sexta-feira nós trabalhamos normal, das sete ao meio-dia. No sábado nós também funcionaremos, das sete às onze horas da manhã. Na segunda-feira trabalharemos normal, das sete ao meio-dia. Aí na terça e na quarta não vamos ter o expediente. Se o exemplo do sábio conseguiu te motivar, saiba que para doar sangue basta estar muito bem alimentado e fazer o cadastro diretamente no Emossul. Daí é feita uma triagem e pronto. Em menos de uma hora, essa atitude pode salvar até quatro vidas. E olha, minha gente, é bom ficar atento que muitas pessoas pensam que precisa ir em jejum fazer a doação de sangue. Não precisa, pelo contrário, tem que ir bastante hidratado, beber bastante água antes, estar bem alimentado. Lógico, depois que você doa ali, você acaba ganhando um lanchinho, um suquinho, um negocinho para você comer depois, mas é bom estar bem alimentado. E logicamente, é bom saber que você está ajudando outras pessoas, ajudando a salvar outras vidas. Isso não há dinheiro que pague no mundo, saber que você está fazendo o bem para outras pessoas. Então, se você tem essa possibilidade, se você se enquadra no perfil, se você pode doar, faça isso. Se pergunte, por que não? Por que não desprender de meia hora do meu dia para ir até o Emossul e fazer a doação de sangue? Por que não? O que me impede de fazer isso? Vai lá. Se você não tem nenhum impedimento físico ou de saúde, vá lá fazer a doação de sangue. Eu tenho certeza que você vai se sentir muito bem depois de sair de lá, viu? Olha, me diz o seguinte, agora eu quero falar com você que quer fazer a sua casa brilhar, de verdade. Mas não é um brilho qualquer, não. É o brilho do sol da claro, meu povo. É aquele brilho diferenciado que te dá mais autonomia para jogar, estudar e até acompanhar os seus programas favoritos sem preocupação nenhuma. Sabe do que eu estou falando? É da Claro. Faça a sua casa brilhar com a internet Claro Fibra e confie na maior estabilidade do Brasil, comprovada pelo Speedtest. Aproveite o melhor da internet com a Claro. Ligue agora mesmo, 0800 720 1234 e faça a sua casa brilhar com 500 MB por apenas R$ 49,90 por mês. Isso no combo com o telefone fixo incluso. Olha que demais! É imperdível, meu povo! Repetindo para você, não esqueça, anote agora mesmo. 0800 720 1234. Fácil demais, né? E dessa forma, você poderá aproveitar 500 MB por apenas R$ 49,90 por mês. Não perca esta grande oportunidade, essa oferta especial e diferenciada. E não fique sem internet. Venha para a Claro você também agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha de internet fibra. Olha que demais! E aí, está afim de ter 500 MB na sua casa? É internet a roda, é para não faltar nunca mais. Consulte condições de aquisição. Ligue 0800 720 1234. Três Lagoas registrou mais quatro óbitos com a Covid-19, de acordo com o último boletim da saúde que foi divulgado. Coloca a Daya Oliveira aqui para mim, por favor, nossa querida patrulheira, que é quem traz as informações completas para a gente a partir de agora. Daya, com você. Oi, Rúdia. Olha, infelizmente, um boletim que trouxe essa oscilação para mais. Infelizmente, 108 novos casos foram registrados aqui em Três Lagoas, de acordo com o boletim mais recente emitido pela Secretaria Municipal de Saúde. E tivemos aí mais esses quatro novos óbitos aqui no município. Nós tivemos um óbito aí de uma mulher de 81 anos com um quadro de cardiopatia, outra de 44 anos que apresentava paralisia cerebral. As outras mortes são de dois homens, um de 41 que apresentava quadro asmático e outro de 80 anos também que tinha quadro de hipertensão. Então, nós vemos aí que as pessoas afetadas com a Covid-19 que chegam a óbito aí, mesmo com esse esquema vacinal disponível, muitos apresentam comorbidades graves, o que leva a esta complicação. Das quatro pessoas, apenas uma delas tinha o esquema de vacinação completo. Outras duas não haviam recebido nenhuma das doses e outra pessoa dessas, que infelizmente veio a falecer por conta da doença, tinha apenas uma das doses contra a Covid-19. Então, mais quatro óbitos, 108 novos casos. Essa semana nós chegamos a falar de 19 casos registrados em apenas um dia. Então, situação alarmando novamente, né? Novos óbitos, novos casos e mais de 100. Nós estamos aí com mais de 70% da ocupação dos leitos de enfermaria na rede pública, mais de 30% dos leitos de UTI na rede pública ocupados. Então, a situação merece atenção. De acordo com o último boletim, 18 pessoas hospitalizadas, deste total, 13 já confirmaram, testaram positivo para a Covid-19. E nós temos essa informação justamente numa sexta-feira, pré-fim de semana, pré-carnaval, ponto facultativo vem aí. Então, é importante que as pessoas tenham muita consciência para não se aglomerarem, para não desrespeitarem e fazer festas alusivas a carnaval, né? E outros tipos de festas também, porque a gente vê o resultado de tudo isso 10, 15 dias depois. E a gente espera, né, sinceramente, que daqui a alguns dias não tenhamos que vir aqui para falar que os casos passam de 100, de 200 ou mais. O que a gente quer é sair dessa pandemia o quanto antes. Volto com você, Rody. Perfeito, Dai. É isso mesmo. É o que todo mundo deseja, né? A gente não quer que aconteça igual aconteceu no final do ano, com as festas de Natal e Ano Novo, que a gente acabou tendo o mês de janeiro marcado pelo grande número de contaminados, mortos, leitos upados, hospitais abarrotados e mortes. Mais uma vez, a gente não quer isso, meu povo. Acho que ninguém quer isso. Dai, obrigado. Daqui a pouco você volta ao vivo aqui junto com a gente, tá? Olha quem já está aqui também, Marizinha. Fala, Rody. Bom, vamos lá, meu povo. Vamos fechar mais um bloco, tá? Daqui a pouco a gente vai voltar com fotos. E vídeos. E vídeos. Ah, é verdade, gente. Não esquece. Fotos e vídeos. Deita o celularzinho, fala seu nome, o seu bairro e pra quem você quer mandar um beijo, pra quem você quer mandar um abraço, tá bom? Isso mesmo. Se tiver aniversariante, né? Alguém daqui de casa fazendo aniversário, manda pra gente também. Vamos lá. 9, 9, 2, 3, 4, 4, 5, 3, 9. Nós vamos pro intervalo com imagens de rua, né, Marizinha? Vamos. Vamos lá para a rua Duque de Caxias, em Três Lagoas, 34 milhares. Vai daí não, meu povo, a gente volta já. Ô, Carlão, essa parede aqui vai pintar de qual cor? Essa aqui, ó. Baby, sereia do mar. Baby, sereia do mar. Ouve, ouve o mar. Ouve o mar. Esquisito, hein? Latex Velo Mais, lata 18 litros, apenas R$ 269,90. Tinta para piso, Velo Tex, lata 18 litros, a partir de R$ 194,90. Casa das flores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça sua parte, vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. Fecha Mestodimo. Oferta as imbatíveis para você reformar ou construir sua casa. Piso 58 por 58 extra R$ 29,90. Vitro NGM alumínio R$ 279,90. Telha Brasilite 6mm, 366 por 1,10 R$ 109,90. Bacin Cepa Zip R$ 159,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Fecha Mestodimo. Tudo o que acontece no Esporte Amador, Regional, Estadual e Nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. O RCN Esportes, apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro, 809. TVC Agora Estamos de volta, minha gente, uma excelente manhã para você. Muito obrigado pelo seu carinho. Este é o seu TVC Agora com notícias e informações de toda a região da Costa Leste, principalmente, logicamente, aqui de Três Lagos. E por falar em Três Lagos, mais um Três Lagoense perdeu dinheiro ao tentar fazer um empréstimo pela internet e caiu na conversa dos golpistas. Coloca a Day Oliveira aqui para mim, que é quem traz as informações para a gente, desta vítima que tentou fazer um empréstimo de R$ 7 mil e acabou perdendo aí uns... Quantos? R$ 200, Day? Foi isso? Isso, Rúdi. Aquela velha história da pessoa que quer fazer empréstimo pela internet. Quer a facilidade, quer a agilidade, mas acaba sempre caindo em golpe. Desta vez, o boletim de ocorrência não revelou o bairro desta vítima. Mas, um homem aqui em Três Lagos entrou em um link pela internet e simulou o empréstimo no valor de R$ 7 mil. A partir do momento que ele finalizou a simulação, recebeu uma ligação em seu celular DDD do estado de São Paulo, ou melhor, da capital São Paulo. E a pessoa se apresentou como um agente de empréstimo, dizendo que se ele quisesse finalizar não somente a simulação, ele poderia fazer o empréstimo. E assim ele fez, voltou para o link, solicitou esse empréstimo de R$ 7 mil, solicitou ali, melhor, forneceu alguns dados bancários, dados pessoais com RGCPF pela internet e após esse procedimento, a pessoa, o golpista, disse que ele deveria depositar uma taxa no valor de R$ 190, que chega aí a quase esses R$ 200 que ele perdeu. E ele, crente que daria certo, depositou. O dinheiro foi para a conta de uma outra pessoa. O golpista disse que a pessoa também trabalhava junto desta falsa empresa, né, que realiza empréstimos pessoais e ele fez esse depósito. A partir do momento que ele fez o depósito, começaram a chegar outras mensagens dizendo que em algumas horas ele receberia o dinheiro em sua conta e que ele deveria fazer transferências bancárias em outros valores para compensar algumas taxas. Desconfiado, somente depois de tudo isso ele procurou a polícia para fazer o registro do boletim de ocorrência. E algo muito peculiar, nesse boletim tinha a fala da vítima que disse aos policiais no momento do registro. Eu estava crente que receberia R$ 7 mil na minha conta. Rude, é uma situação que a gente vem falando há muito tempo, não é de hoje, é de anos atrás. Pessoas que caem em golpes quando tentam fazer empréstimos pela internet. Isso não existe. Mas muitas pessoas continuam caindo constantemente nesse golpe. A prova está aí, né? Poderia ter perdido muito mais se não tivesse desconfiado, mas demorou para entender que era um golpe e que ele estava sendo feito de vítima. Volto com você. Pois é, meu querido. Obrigado, viu, pelas suas informações. Está aí, da Oliveira. E, obviamente, né, a gente sempre fala, não faz sentido você pagar antes para depois ter acesso ao empréstimo, né? Na dúvida, procure instituições financeiras já conhecidas. Vá no banco, numa agência bancária, que aí é mais garantido, né? Porque pela internet, enfim, infelizmente, muitos golpistas estão agindo de forma deliberada, livre e de forma, enfim, de forma agressiva até, né? Indo para cima mesmo e arrancando dinheiro do povo. Gente, presta atenção. Vamos falar agora de voltas-aulas? Porque voltas-aulas é na Giga. Vai comprar matéria escolar? Na Giga é o lugar. Confira algumas ofertas que só a Giga tem para você. Mochila juvenil com preços aí a partir de R$19,99. Tem muitas opções para você. Está barato demais. Massa de modelar com 12 cores da Acrilex, apenas R$5,99. Caderno, 10 matérias, 200 folhas, R$9,99. Giz de cera com 12 cores, também somente R$5,99. Olha que barato. Não perca tempo porque lá você encontra essas e muitas outras ofertas na Giga, meu povo. E ainda pode parcelar as suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Olha que demais. É isso mesmo. 12 vezes sem nada de juros. Giga, a gigante em material escolar ali na rua Doutor Bonir Tomé, número 451, esquina com Antônio Trajano Santos, bem no centro da cidade, no centro de Três Lagos. Olha só a quantidade de opções para você. Então não perca tempo. Vai lá conferir. Volta às aulas é na Giga. A gigante do seu lar também gigante em material escolar. Agora, meu povo, vamos saber como que fica a previsão do tempo. Afinal de contas, está um calor andanado. Mas vira e mexe, vem aí uma chuvinha aqui, uma chuvinha ali. Hoje a Kelly Martins não poderá estar aqui no estúdio com a gente, mas tem a previsão para você agora no TVC. Essa sexta-feira será de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva isoladas na parte da tarde e à noite, que podem ocorrer devido ao aquecimento diurno, condição típica do verão. A disponibilidade de umidade e calor deixam o tempo abafado, favorecendo a formação de tempestades acompanhadas de raios na região norte do estado. Para as demais áreas, é esperado um tempo firme, com variação de nebulosidades devido à atuação de um sistema de alta pressão em médios e altos níveis, que favorecem o tempo quente e seco. Em Três Lagoas, a temperatura mínima será de 24 graus e a máxima de 35 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 graus e a máxima de 35 graus. Em Aparecida do Tabuado, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 35 graus. Em Água Clara, a mínima é de 25 graus e a máxima de 36 graus. Tá, então, precisando do tempo para você já ir se organizando, né? Será que vai chover? Será que não vai? Como será o final de semana? Aqui no TVC você sempre fica sabendo de tudo. Olha, deixa eu mandar um abraço para a galera do Facebook aqui, antes da gente encerrar esse bloco. Agradecendo imensamente sempre a audiência de todos também. Um abraço forte aqui para a Miriam Melo, ela que está dizendo aqui, bom dia, ótima semana para você também, Miriam. Uma excelente semana para você também, muito obrigado pelo seu carinho, tá bom? Olha, um abraço apertado também aqui, deixa eu ver para quem mais. Ah, meu Deus, é o Wellington Reis. Manda um abraço para nós aqui da Vila Alegre. Tá mandado um abraço, tá mandado um abraço aí, Wellington. Então, tamo junto, obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, pela moral de todos aí na Vila Alegre, tamo junto. Imagens agora da Oresti Pratatiberi para você no TVC, olha aí, ó. 34 graus a temperatura neste momento em Três Lagoas, a gente vai para um rápido intervalo e você sabe que voltamos já já com muito mais. Fecha Mestodimo, ofertas imbatíveis para você reformar ou construir sua casa. Porcelanato Helena 83x83, retificado 84,90. Kit Deca Ravena, pronto para instalar 749,90. Cooktop Tramontina 579,90. Tinta Souvenir Clássica 399,90. Parcelem até 10 vezes sem juros ou 36 vezes fixas no cartão Todimo. Compre pelo site ou visite nossas lojas. Fecha Mestodimo. Tudo o que acontece no esporte amador, regional, estadual e nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, segunda a sexta-feira, na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Esportes. Apoio Inovatec, Avenida Rosário Congro 809. Volta às aulas com a Giga. Material escolar com os melhores preços, só a Giga tem. Na Giga você encontra a maior variedade em mochilas. São vários modelos, tamanhos, cores, estampas, com preços a partir de R$ 19,99. A maior variedade em cadernos também está na Giga. Caderno 10 matérias, 200 folhas, só R$ 9,99. E mais, na Giga você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. É isso mesmo, 12 vezes sem juros. Bom, e a gente volta agora com os destaques do esporte, porque daqui a pouco colado com o TVC, agora às 11h30 tem o RCN Esportes com Israel Espíndola. É isso mesmo, meu amigo Rude. Muito boa tarde para você aí de casa, no trabalho, onde quer que esteja, mas está acompanhando o TVC agora. Faço o convite para você ficar ligadinho no RCN Esportes. Ô Rude, essa questão mundial envolvendo a Rússia e a Ucrânia, é claro que refletiu também no mundo esportivo. A Fórmula 1 já não quer mais o circuito na Rússia, jogadores da Polônia, da República Tcheca, também não querem mais participar aí da final das eliminatórias, que aconteceriam já na próxima semana, já de março. Enfim, infelizmente aí temos que passar por isso e o mundo do esporte lamenta muito aí essa invasão da Rússia na Ucrânia. Mas esporte também é alegria, vamos falar aí do campeão da Copa do Brasil. São Paulo empatou, mas conseguiu avançar. Teve jogaço de bola ontem aqui na TVCHD, meu amigo, o Barcelona atropelou o Nápoles. E hoje é sexta-feira, é dia de falar de esportes, jogos de velocidade, hein? Estão não perto não, fiquem comigo, é meio-dia e trinta aqui na sua TVCHD. Rúdi! Olha, daqui a pouco então, meio-dia e trinta, Israel Espíndola e logicamente todas as notícias e informações do esporte mundial, que também vem sofrendo aí com essa situação da Rússia contra a Ucrânia. Vamos para Paranaíba, porque a cidade registrou mais uma morte pela Covid-19. Chegou a marca de 167 vítimas da doença. Olá, bom dia, Rúdi! Bom dia a todos que acompanham o TVCHD agora. E Paranaíba registrou mais uma morte, a morte de número 167 causada pela Covid-19 na última quarta-feira, dia 23 de fevereiro. Trata-se de uma mulher de 70 anos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a idosa havia sido internada no dia 15 de fevereiro. Ela possuía hipertensão e também problemas cardíacos. O município estava sem registrar mortes pela doença desde o dia 11 de fevereiro. E conforme a última atualização, somente divulgada na quarta-feira do Boletim Epidemiológico, divulgado pela Secretaria de Saúde, Paranaíba registrou 18 casos positivos da doença. O município tem um total de 7.298 casos confirmados desde o início da pandemia. E até a última atualização, haviam dois pacientes internados na unidade de terapia intensiva da Santa Casa aqui do município, além também de um paciente na ala respiratória do hospital. Lamentável, né? Infelizmente, os números também aumentam conforme a contaminação também vai avançando. Então, por isso, a gente faz o alerta sempre aqui. Gente, a pandemia, ela só terá fim quando a gente pôr um fim nela. Nós precisamos pôr um fim nela. E as medidas, a gente já sabe quais são, né? Agora, nós temos uma grande arma contra a Covid-19, que é a vacina. Nós já temos o remédio, nós já temos a solução. Basta se vacinar. A partir disso, com toda a população tomando primeira, segunda, terceira, até mesmo a quarta dose em alguns casos, a gente vai conseguir diminuir drasticamente o número de contaminados. E, dessa forma, a proliferação do vírus e o número de pessoas que estão perdendo a vida por causa desse vírus maldito. Olha, em 2021, Três Lagos arrecadou R$ 861,2 milhões. O orçamento previsto para o ano passado era de R$ 730, ou seja, o município arrecadou R$ 131 milhões a mais do que era a projeção inicial. Os dados referentes às receitas e despesas do município em 2021 foram apresentados nesta quinta-feira em audiência pública na Câmara Municipal. A audiência foi realizada para prestar contas do terceiro quadrimestre do ano passado. O diretor de Finanças e Controle da Prefeitura, Reinaldo dos Anjos, destacou que a prestação de contas está prevista em lei. Nós estamos cumprindo a lei de responsabilidade fiscal, onde nós somos obrigados a prestar conta quadrimestralmente, onde apresentamos a parte de receita, de arrecadação e a parte de execução de despesa, que é o que nós gastamos de recurso durante o ano. É tudo acumulado, então nós pegamos os saldos do ano inteiro e apresentamos essa informação aqui para que todos acompanhem. A arrecadação de 2021 superou o valor previsto. Nós arrecadamos R$ 861 milhões e foi executado R$ 761 milhões. Sobrou ainda recurso? Sim, sim. Recursos que foram enviados, geralmente o governo federal, o governo estadual, ele segura o repasse até o último dia de dezembro. Ele também tem que cumprir e repassar esse recurso, não pode ficar em caixa. Ele envia e não dá tempo da gente executar, mas esse recurso é repassado para o ano seguinte e nós fazemos as ações contando com esse recurso. Quer dizer que o valor arrecadado foi maior do que o previsto inicialmente? Qual foi o valor previsto? Era R$ 730 milhões, nós arrecadamos R$ 861 milhões. Houve um incremento, um aumento. Lembrando que o governo federal teve ações por causa do Covid, houve aumento de CMS também por parte do Estado, que houve repasse. Houve também a arrecadação de dívidas de CMS e outros impostos, então isso fez com que a nossa previsão fosse superada. Isso é muito bom para o município. O valor arrecadado em 2021 é superior ao valor previsto inicialmente. A cada ano, a arrecadação do município de Três Lagoas vem apresentando um crescimento. Nós temos passado por essa situação e para o município é muito bom, porque existe todo um planejamento e quanto mais recursos fica disponível, mais ações podem ser executadas pelo prefeito. A saúde foi a pasta que consumiu a maior parte do orçamento. Em relação à manutenção, recursos, saúde. Saúde, ela gastou muito. Por quê? Porque as ações para poder conter a pandemia do Covid demandou muito recurso. E a prioridade do município é a saúde. Depois da educação, nós temos a infraestrutura em terceiro. A infraestrutura, a gente viu que diferente dos anos anteriores, ela também teve um aporte maior. Sim. Quando sobra o recurso, as prioridades, o prefeito, sempre trabalhando nos últimos anos da pandemia, ele trabalha com a saúde. Hoje, as ações foram feitas para que a saúde pudesse atender a demanda do município. Sobrando recurso, esse recurso é distribuído para as demais secretarias, para que ela possa desenvolver as ações que são planejadas. A gente planeja através da LIDEO, através do PPA, que são para os próximos quatro anos, em exercício que a gente está executando. Então, isso permite que as ações possam realmente acontecer. Despesa com o pessoal consome boa parte da receita do município. Em 2021, a prefeitura de Três Lagoas gastou 335 milhões de reais com a folha de pagamento. Se encontra uma situação dentro do que a lei prevê e possibilitando também fazer mais ações dentro da prefeitura. A gente não estourou e nem pode estourar, porque existe uma questão legal, mas a gente vem executando com essa folga muitas ações dentro da Secretaria de Infraestrutura, dentro das demais secretarias. O diretor de Finanças e Controle destaca que a prestação de contas fica disponível no Portal da Transparência do município. Nós deixamos disponível no Portal da Transparência as apresentações e nós temos aí um canal aberto para quem quiser questionar alguma informação que está dentro. A gente está ali à disposição na própria secretaria ou por e-mail, por telefone. A nossa intenção é ser o mais transparente possível. Essa é uma determinação do prefeito, que nós sejamos transparentes e que a população possa saber realmente o que está acontecendo dentro da gestão. Para 2022, qual o orçamento previsto, Reinaldo? Em 2022, nós fizemos uma previsão de R$ 900 milhões no orçamento, porque nós já tivemos uma receita de R$ 861,00, então nós já imaginamos que a gente vai aumentar um percentual acima dessa receita e com isso a gente fez todo um planejamento em cima de R$ 900 milhões. Bom, o que a gente mais deseja é que esse dinheiro seja muito bem aplicado, que isso volte em forma de benefícios para a população, seja na saúde, na educação, na segurança pública. A gente sabe do quanto a cidade de Três Lagoas é rica, próspera, produz muitos bons materiais e, obviamente, arrecada bastante também. E a gente só torce e deseja que esse dinheiro seja muito bem aplicado, muito bem investido, que isso retorne para a população em forma de benefícios. A gente sabe que tem muita coisa ainda para fazer na cidade, tem muita rua sem saneamento, tem muitas ruas, muitos bairros sem saneamento total, com fossa ainda dentro de casa, precisa de asfalto urgentemente em quase 50% da cidade. A drenagem são obras importantíssimas que já deveriam ter sido feitas há muito tempo, que precisam ser feitas de forma urgente e emergente. A gente sabe que isso traz um caos danado quando chove, qualquer pouquinho de chuva que caia na cidade já causa alagamentos, já traz transtornos para a população. Então, a gente vendo esse orçamento, a gente torce, então, para que ele seja revertido de forma a beneficiar os moradores, beneficiar o Três Lagoense, que é quem também colabora com esse orçamento gordinho que nós temos aí, mais de R$ 860 milhões. Mário Verdão já está por aqui, venha! Estou indo! Como que você está? Como que está tudo? Sextou, né? A galera está participando? Estou sentindo a pessoa um pouco cansada. Será? Nessa sexta-feira. Como é que será que deve ter sido a semana aí? Será que foi puxada? Pode ser, né? Pode ser, pode ser. Pode ser, eu entendo. Minha gente, se você ainda não mandou a sua foto para cá, o celular na tela para você, o nosso WhatsApp na tela para você participar. 992344539. Vamos colocar aqui umas fotinhas da galera que já está participando aqui? Vamos ver. Já vim das fotinhas de hoje. Olha, o pessoal aqui de Três Lagoas sofrendo com o calor, inclusive, essa primeira foto aqui vai representar muito. É um bom exemplo. Olha aqui. São tereré geladaço. Um tereré trincando, né? Quem está tomando esse tereré aí e assistindo a gente é a Claudinha, lá do Santa Rita. E ela até mandou um comentário aqui da minha blusinha. Mari, amei a tua blusinha. Muito obrigada. Um beijo para você. Bom tereré aí. Olha, também queria, viu? Então vem para cá, vem para cá. Vem para cá. Vem, vem, Ricardinho. Põe a gente aqui. Olha o look do dia da Mari Verdun. Abre a imagem. As bocheças começam a ficar rosinhas, né? Mas está bom. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha o look do dia. Hashtag look do dia, né? Hashtag look do dia. Da Mari Verdun. Tira o GZ para a gente poder mostrar, porque tem que mostrar o look completo aí, ó. Mari Verdun que tem 1,80m, fica com 1,90m quando usa esse salto aqui. Nossa, mas, né? Para que tudo isso? Não é 10 centímetros de salto. O pessoal não tirou o GZ para mostrar a sua sandália. É, porque não querem mostrar a minha sandália. O pessoal não quer mostrar a sua sandália. Aê, garoto. Muito obrigada, Ricardinho. Fecha lá, fecha, fecha, então. Fecha, fecha, fecha. Tá vendo? Look do dia com o Mário Verdun. Look do dia. Vamos lá, quem mais tem mais fotos? Temos mais uma aqui. Que ainda é da Claudinha. Próxima foto. Só que ela está com a neta dela. Olha que fofura. Olha que zoião. Bonito, né? Que linda. Linda, linda, linda. É a Sofia Maitê. Está assistindo junto com ela a gente aí, Ruth. Então, essa é a Sofia Maitê. E essa é a... A Claudinha. Claudinha, da onde? Lá do Santa Rita. Olá, Claudinha do Santa Rita. Um beijo para você. Um forte abraço. Obrigado pelo carinho, pela moral de sempre. Toda a galera aí assistindo a gente. Muito obrigado. Se você ainda não mandou a sua foto, vai, corre, que ainda dá tempo. Daqui a pouco a gente mostra aqui no nosso TVC Agora. Beleza? Intervalo e... Voltamos já já. Sai daí. Não. Saúde da família é para a gente cuidar com amor. Ainda mais agora, né? E sabe qual é o lugar ideal para cuidar bem de quem você ama? Vem com a gente. Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil. No Amor Saúde você tem consultas médicas, odontologia e exames em um só lugar. Você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar. Aí eu vi vantagem. Marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento. Amor Saúde. Quem ama, cuida. Qualidade de vida também passa pelo seu bem-estar. E para estar bem, o seu sorriso deve estar em dia. Para voltar a sorrir, a Hora Unic cuida de você do começo ao fim. Oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar. Desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança. A Hora Unic conta com o time de especialistas pronto para te atender de uma maneira diferente, humanizada. Equipamentos modernos como o raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado. Por isso que eu escolhi a Hora Unic para cuidar do meu sorriso. E nós queremos cuidar de você também. Hora Unic Implantes. Você pode e merece melhor. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da tabacaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açúgue Fábio Lanches. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela Cultura FM e pela TVCHD. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento. A melhor compra para você. Grupo MAD. MADEMINAS. MADEforro e EUCAMAD. Ligue 3524 1422. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe. Se liga na TVC, né pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às cinco e meia da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio. Cacemes. Sempre à frente, cuidando de você. Panorama Materiais de Construção. Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora, 101 anos de cuidado com a vida. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa. Para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. O Carlão, essa parede aqui vai pintar de qual cor? Essa aqui, ó. Verde, sereia do mar. Verde, sereia do mar. Ouve, ouve o mar. Ouve o mar. Esquisito, hein? Latex Velo Mais, lata 18 litros, apenas R$ 269,90. Tinta para piso, Velo Tex, lata 18 litros, a partir de R$ 194,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. TvC Agora. Estamos de volta, né, gente? Aqui no seu TvC Agora, com muita notícia e informação. E olha, manda um abraço aqui, ô Mari, para o Felipe Enzo. Felipe Enzo, um abraço para você. Meu fã me viu ontem no Miller Conor. Eu já te falei, eu falei, não sei se você estava assistindo na hora que eu falei, mas quando você me vê, dá um chão de cabelo, fala, ô, ei, está me vendo aqui não? Porque às vezes espalha muito assim o ouvido, né? Eu estou aqui distraidão, vendo o recado do turma. Tá bom, Felipe? Dá umas cutucadas assim, ó. De novo? Pelo amor de Deus. Olha, deixa eu agradecer demais a galera aqui, junto com a gente, na nossa live no JP News MS, o Nelson Gonçalves, a Maria Aparecida, a Sandra Cristina Pereira, muito obrigado, o Valdemir Fonseca, Mário Carlos Teixeira também está aqui acompanhando a nossa live, meu. Muito obrigado, aquele abraço apertado. O Aline Arcanjo também, assistindo a gente pela live. A Lei Ferreira também está com a gente lá, a Tatiana Nunes, o Diego Príncipe. Diego Príncipe? Será que é sobrenome? Será que eu li certo? Eu queria ter um sobrenome assim. É Príncipe, está aqui, Diego Príncipe. Que legal, Diego. Eu nem vou fazer piadinha, porque será que ele manda ele a princesa? Você é irmã. Para, vai que ele nem tem irmã. Por isso que não vale. Valéria Benedite, Edjane Maria, Luísa de Paula, também acompanhando a gente aqui. Muitíssimo obrigado pela audiência, pelo carinho, pela moral. Obviamente também a você que sempre compartilha a nossa live, que sempre comenta, interage. Agradeço imensamente. Então, já que eu falei o nome da galera lá do JP News, também não posso deixar a galera aqui do Cultura TVC. Cultura TVC, com certeza. Sem falar, né? A Miriam Melo, a Laísiane, a Sara Saroma, a queridíssima. Sara, saudades, viu? Saudades de você. É verdade, faz tempo que participa aí. O Benedito Odinei Oliveira, o Lucas Rogério Pereira também, a Marlene Tonoli. Tonoli, Tonoli. Olha o trabalhinho, né? É difícil, mas acho que saiu aqui, deu boa no final. O Davi Rodrigues, já falei, né? E a Miriam Melo também, todos acompanhando. E minha gente, não esqueçam de compartilhar, porque depois que o programa acaba, isso não quer dizer que acaba quando termina. Isso mesmo. Porque fica disponível o programa na íntegra aqui na nossa página no Facebook, então você pode continuar participando, pode continuar interagindo, pode rever, pode ver alguma coisa, pode continuar compartilhando, enfim, isso que é legal. Isso mesmo, Rude. Tá bom? Tem fotinhas? Não. Fechou por hoje? Fechamos. Então tá bom. Olha, meu povo, quero agradecer demais o carinho, a audiência. Quero dizer que estamos encerrando mais uma semana com muita alegria, com muita satisfação, com a certeza de que estamos aqui fazendo o melhor para manter você bem informado, mas sempre também fazendo o melhor TVC para você, não é não? Sempre, né, Rude? Então, um ótimo final de semana. Não teremos carnaval. Não podemos dizer que teremos carnaval. Não, não teremos carnaval. Então, por isso, eu peço a consideração de todo mundo para a gente continuar nessa luta, nessa batalha contra o coronavírus. Nós vamos vencer. A normalidade, pelo menos o combate à Covid-19, está chegando ao fim. Se Deus quiser, nós vamos vencer. Tá bom? Um ótimo final de semana. Juízo. Se comportem. Tenham calma, paciência. Se beber, não dirija, pelo amor de Deus. E, obviamente, também respeite. O seu direito termina quando começa o do outro. Então, respeite também as outras pessoas, né? Isso mesmo, Rude. Minha querida, vamos fechar, então, o nosso TVC de hoje? Sextamos. Vamos só! Muito obrigado. Tchau, tchau para vocês. Até segunda-feira. Tchau, galera. Assim agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Oral Únique. Por você, sempre o melhor. Casa das cores. Casa com você. Todimo. A gente nasceu para construir. Claro. Vem para a Claro agora mesmo. Com a Claro, a casa brilha. ETC agora. Fecha mês, Todimo. Ofertas imbatíveis para você reformar ou construir sua casa. Piso 58 por 58 extra, R$ 29,90. Vitro NGM alumínio, R$ 279,90. Telebrasilite 6mm, R$ 3,90.